Fala galerinha, beleza? Aqui é o Renato da Top Trump Callfish E vamos dar uma notificada nesse YouTube que, meu, tá parado faz tempo Porque a gente tava reformando a página, aumentando o fim, todo mundo olhando Eu tô aqui, e fiquei sem tempo de postar Mas vamos lá. Galera, eu tô andando aqui pelo novo setor de produtos da Top Trump Callfish Muita coisa legal, muita coisa em promoção, preços imbatíveis Beleza? Pra vocês terem noção, toda a linha aí de Mídias e etc Tudo muito bacana, muito Muito teste aqui pra vocês Uma coisa que eu queria mostrar Ah, aliás, não sei se a galera lembra desse aquário aqui Quem lembrar desse aquário aqui, escreve aí Que vai ganhar brinde, beleza? Vai ganhar desconto especial na loja Só que, galera, uma coisa que o pessoal via muito Nas minhas montagens e me pedia Consegui trazer pra loja alguns tipos de Cascas de sementes Beleza? Bem legalzinho, algumas raízes também Pequenas pra quem tem aparelho pequeno Ou pra quem curte biota Que é bem bacana A gente tem as tocas de cascuda Não vou falar muito de preço hoje Quem quiser saber, entre em contato aí pelo nosso Facebook E eu quero dar uma recada legal nisso aqui Galera, a gente tá recebendo aí Aquários que a gente projetou Em parceria com o nosso fornecedor A gente participou da Da escolha de todos os materiais Todos os acabamentos São aquários feitos com um super carinho Uma super dedicação Madeiramento naval Estrutura toda de metálogo alvanizado Tá vendo? Trilho pra porta de correr Isso aqui não é aglomerado não, tá, galera? Isso aqui é aquário pra 10 anos, beleza? A gente tá vendendo bastante Aqui na grande montagem da galera Já foi vendido Posso filmar aqui? Atrapalho vocês? Desculpa Dá uma olhada aí Todo o pacote em print A gente ganhou o print Escolheu um monte de coisa Ficou bem satisfeito e a gente também Várias medidas aqui Enfim, quem quiser montar um kitzinho como esse Pedro, só pra gente ter uma ideia Esse kitzinho aqui, você lembra por quanto foi vendido? 2.600 reais Com tudo que tá aqui? Tudo que tá aqui, a pauta tá aqui Mais o sump, o frete e a montagem que eu tô fazendo agora Que a gente vai montar a casa do cliente ali inteirinho Dá uma olhada, galera Tá também com estrutura aí Metalônio albonizado Um móvel muitíssimo Bom, altíssimo padrão Tem areia também, o substrato dele também Então é tudo isso aí, mais frete, mais montagem Mais areia, tudo por quanto? 2.600 reais Bomba AC6000 Top, a gente vende muito, tem mídia, tem bomba de circulação Tem os produtos aqui, ó Pra ele usar na água Então enfim Tudo na mão, beleza? Quem tiver interesse, entre em contato Que a gente tá vendendo bastante Bom, parte de peixes Eu vou passar rapidinho, tá? A loja ficou, como sempre, cheia E aí, minha galera Beleza pura? Não parece um pug, mano? Coisa mais linda, hein? Bastante peixe bacana por aqui Muita coisa de hardscape, de rocha Que tanto de galhada Assim que ele aplicando também tem de monte Olha que beleza E por aí vai Chegou o tarapota, tá, galera? Tá com o tarapota, precinho justo aí Pacote de 10kg por 65 reais, beleza? Estamos trazendo mais uma tonelada De isso daqui Porque ele tá vendendo muitíssimo rápido Essas faquinhas aqui, ó Com um mini facas Bastante coisa Disco celular, a gente ainda tem uns lindos aqui Caramba que é a manutenção Desculpa o barulho Às vezes tem alguns aparelhos que estão mais escuros e tal Mas eu cheguei aqui do nada E saquei o celular e estou filmando, beleza? A gente ainda tem bastante coisa de cascudir Tem muita coisa pra chegar E tem muita novidade em cima da Profitual Fishing, hein? Acompanhe, fiquem ligados Porque com certeza Quem ficar esperto vai sair ganhando Beleza pura? Eu acho que é isso Era mais uma atualização da loja Pra vocês verem como tá ficando, tá? A galera tinha pedido quinhos aí, ó A gente monta um aparelho especial pra eles aqui Ainda temos bastantes geófobos Papalha Verdadeira Tão pra receber uma leve enorme de filhote Papalha Verdadeira Tá ligado? Todos a venda, viu, galera? Chegou aqui, curtiu Vamos andar pegar primeiro Tá bom? Esse aqualhão também A gente tá remontando Que tinha aquele aluguel da frente Você quer ficar lindo E acho que é isso aí Olha esse móvel que é linda, né? Muito legal Beleza? Toda a linha de nação Tropical com certeza Nosso maior parceiro, como sempre, junto O preço batido Qualidade inigualável Muita coisa Ação pra castudo Tem uma porrada de coisa aqui pra vocês Que eu acho que vocês vão gostar, tá bom? Eu acho que é isso aí Eu espero que vocês tenham gostado Um grande abraço a todos que acompanham o nosso trabalho Nos dão força sempre E até a próxima Tchau 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 Tchau